Capítulo 1471 Arranjo Estive reupando os capítulos antigos de um tio dez. Agora que finalmente dá pra fazer isso sem ferrar a formatação. Foi um dos meus primeiros projetos que comecei junto com TDG em 2015. Vontade de enfiar minha cara na terra com os erros que eu cometia na época. Mas por outro lado também está me dando uma saudade enorme da obra e como eu me divertia com ela. Talvez eu acabe lendo de novo. Ehinger, por enquanto mantenha-se escondida. Você não deve se revelar, disse Kiani e Fantia enquanto suas sobrancelhas se aproximavam. Os olhos dourados de Kiani e Ehinger inclinaram-se enquanto perguntava friamente. Quando foi que meu pai real, que sempre via um mundo de cima, ficou tão tímido e temeroso? Isso é uma ordem. A voz de Kiani e Fantia de repente ficou fria. Kiani e Ehinger franziu levemente. Essa era a primeira vez que Kiani e Fantia havia falado com ela assim desde que ela se tornou uma mestra divina. Já que é o comando do pai real, então Kiani e Ehinger se atreveria a desobedecer, disse ela indiferentemente. Porém, eu decidirei se devo me revelar ou não. Após sua voz sair, sua figura já havia desaparecido silenciosamente no ar como névoa flutuante. Kiani e Fantia ponderou a questão como uma sobrancelha caída antes de enviar uma transmissão de som. Número 9, vá receber pessoalmente Ehinger e a Imperiadora Divina Lunar, e traga-os diretamente ao templo. Lembre-se, não deve ser rude. Luz estelar permeava o reino do Deus estelar, o luar preenchia os céus no reino do Deus Lunar, e o reino divino do paraíso eterno era envolto em nuvens e névoa. Na primeira vez que Yun-She entrara nos três grandes reinos reais da região divina leste, ele sentiu como se houvesse entrado em algum tipo de reino celestial sagrado. Mas no momento que entrou no reino divino do monarca Brahma, o mais forte reino real na região leste, ele não viu nenhuma paisagem deslumbrante nem viu a profunda luz única que era representante dos outros reinos reais. Todos os edifícios eram simples e sem graça, suas curvas e ângulos eram claros e distintos, uma luz metálica fria reluzia da superfície dos edifícios e até mesmo a mais comum das casas emanava uma agressiva capacidade invasiva. Além do mais, com cada passo e fôlego por Yun-She, ele podia sentir uma sensação indescritivelmente violenta de uma aura neste lugar. Isso era especialmente verdadeiro para as auras elementais ali, elas eram muito mais ativas e violentas aqui do que já tinham sido nos outros três reinos reais. Conforme Yun-She continuava a caminhar, cada pessoa com quem sua percepção espiritual entrava em contato, fossem velhos, jovens, homem ou mulher, até mesmo crianças, todos emanavam uma aura que o fazia secretamente suspirar em espanto. Mushuanein havia lhe dito há muito tempo que não havia nenhuma pessoa comum no reino do monarca Brahma, mas agora que ele via isso com seu próprio par de olhos, não pôde deixar de sentir-se chocado. Não há nenhuma pessoa comum no monarca Brahma, falou Shia Kijui, que estava ao lado dele, você certamente ouviu essa frase antes. Todos os profundos praticantes no reino divino do monarca Brahma veem o profundo caminho como suas próprias vidas. Desde o momento em que nascem, um desejo ardente de alcançar os limites do profundo caminho foi incutido e nutrido neles. Neste lugar, os fracos são desprezados, e preguiça é vista como uma desgraça. Em um ambiente desses, todos se tornam lunáticos. Kani e Enger é uma lunática, disse Yun-She com olhos frios. Você está certo, ela é uma lunática completa. Para alcançar um nível ainda maior no profundo caminho, não há nada que ela não faça, respondeu Shia Kijui. Esse tipo de convicção e ambição pode parecer completamente demente para você, mas no reino divino do monarca Brahma, não poderia ser mais que comum. O Kani e Fantian de antigamente superava até mesmo o atual Kani e Enger. Quando ela mencionou Kani e Enger, a expressão de Shia Kijui não mudou, mas quando mencionou Kani e Fantian, uma luz roxa piscou incontrolavelmente em seus olhos. Após ter herdado as memórias de Yu e Voya, sua apreensão para Kani e Fantian era várias vezes maior do que para Kani e Enger. O imperador divino número 1, aqueles capazes de obter tal título, quais deles não eram imperiadores entre imperiadores e demônios entre demônios? Kijui, após o reino divino do monarca Brahma perder os três deuses Brahma, ainda são mais fortes que o reino divino do paraíso eterno? Perguntou Yun-She. Sem dúvida, o mais forte ainda é o reino divino do monarca Brahma, disse Shia Kijui sem sequer o momento de consideração. Só a força que o reino divino do monarca Brahma demonstra abertamente já é incomparavelmente assustadora, quem dirá, do fato de que ninguém jamais foi capaz de ver a totalidade do reino divino do monarca Brahma. Apesar de perder os três deuses Brahma que estavam abaixo apenas dos imperiadores divinos, a força do reino divino do monarca Brahma em realidade ainda estava acima daquela do reino divino do paraíso eterno, isso era realmente assustador. Nesse momento, uma figura dourada embotada apareceu em suas vistas enquanto rapidamente se aproximava deles. Era um homem de meia idade baixo com o rosto animado e feições banais. Ele levantou suas mãos em cumprimento e falou. Número 9 dá as boas-vindas à visita da imperiadora divina Lunar e do filho divino Ion. Seu tom era gentil, carecendo de qualquer agudeza, e sua expressão até parecia um pouco tola, mas a leve luz emanando daqueles olhos longos e estreitos, estreitados a fendas, dizia Ion Shi que essa definitivamente era uma pessoa extremamente assustadora. Ah, então é o nono rei Brahma, parece-se exatamente como os rumores o descrevem, disse Shia Kijui enquanto lançava-lhe um olhar e oferecia uma pequena mesura de sua cabeça. O nono, rei Brahma. Essa pessoa realmente era um dos reis Brahma do reino divino do monarca Brahma. O olhar nos olhos de Ion Shemudou levemente, enquanto gravava firmemente as feições dessa pessoa em sua memória. Ser capaz de ver a nova imperiadora divina Lunar e o filho divino Ion, que salvou toda a criação da retornada imperiadora diabólica, é realmente a fortuna deste número 9. O nono rei Brahma ofereceu outra reverência, seu comportamento parecia charmosamente ingênuo enquanto dizia. O imperador divino já está esperando por vocês dois no templo, por aqui. Os dois seguiram o nono rei Brahma ao templo do paraíso Brahma. Uma vez tendo entrado, viram que Kiani e Fantia já tinha saído para recebê-los. Ele falou com o rosto cheio de sorrisos. Filho divino Ion, imperiadora divina Lunar, ter cada um de vocês aqui como visita já é um evento que iluminaria todo o reino. Então este Kiani está muito e verdadeiramente honrado pelos dois terem vindo neste dia. Seu cumprimento foi dirigido primeiro ao filho divino Ion e a imperiadora divina Lunar em segundo, as sobrancelhas de Ion-She estremeceram ante a isso. MNN, para o marido ser mencionado antes da esposa, que apropriado. Não há necessidade nenhuma do imperiador divino do paraíso de Brahma desperdiçar seu tempo em cortesias, falou Ion-She antes que Shia-Kin-Giu e pudesse abrir sua boca. Já que prometi que purificaria a energia diabólica em seu corpo, não voltarei em minhas palavras. E também, finalmente sou capaz de ver o que o reino real número I na região divina leste se parece graças a isso, então foi uma viagem frutífera. Esta Kini-Giu e não o informou antecipadamente, então fui presunçosa em vir. Espero que o imperiador divino do paraíso de Brahma não se ofenda com isso, falou Shia-Kin-Giu e com uma pequena mesura. É, mas do que é que a imperiadora divina Lunar está falando? Por favor, entre, disse Kini e Phantyam com uma risada enquanto estendiam uma mão para recebê-los. Ao mesmo tempo, seus olhos se viraram para o lado enquanto continuava. Número 9, pode se retirar. Informe a todos que não devemos ser perturbados. Sim. O nono rei Brahma não fez uma única pergunta enquanto partia rapidamente. Após entrarem no templo, Kini e Phantyam mais uma vez repetiam uma sequência de cortesias agradáveis, era claro que os estava tratando como visitantes de honra. Ele falou a Yun-She. Filho divino Yun-She, é raro vir ao meu reino divino do monarca Brahma, então que tal deixar este rei mostrar-lhe o lugar um pouco? Mesmo que o cenário não possa ser comparado ao reino do deus estelar, reino do deus lunar, ou o reino do paraíso eterno, ele possui seus charmes únicos. Por favor, não se perturbe. Yun-She também respondeu de um modo refinado e cortês. Este júnior veio para ajudar o imperiador divino do paraíso de Brahma a purificar sua energia diabólica. Oh, é mesmo, a dama deusa está aqui. Perguntou ele de um modo aparentemente casual. Ah, é uma questão de sorte, disse Kini e Phantyam em uma voz arrependida. Einguer frequentemente fica fora e ela muito raramente retorna ao reino. Mesmo agora, eu não sei de seu paradeiro. Porém, se o filho divino Yun estiver interessado, este Kini dirá para ela retornar ao reino imediatamente. Oh, não há necessidade nenhuma. Este júnior estava simplesmente perguntando, disse Yun-She com um leve sorriso enquanto se levantava. Imperador divino do paraíso de Brahma, seu tempo é extremamente precioso, este júnior não se atreve a perturbá-lo mais. Então deixe-me começar a purificar a energia diabólica em seu corpo. Tudo bem, então terei que perturbar o filho divino Yun. Kini e Phantyam não recusou e também se levantou. Isso mesmo, eu ainda não sei por que a Imperadora Divina Lunar escolheu me visitar pessoalmente. Há alguma coisa com a qual posso providenciar ajuda? Eu não me atreveria a lhe pedir direção. Comparado ao tom de Yun-She, o de Xi'a que jiu e era severo e frio. Mas já que a segurança de Yun-She diz respeito ao destino do nosso atual universo, eu naturalmente preciso garantir que ele esteja são e salvo. Kini e Phantyam sorriu e falou. Todos os seres vivos neste mundo têm uma dívida de gratidão ao filho divino Yun, então quem se atreveria a ofender o filho divino Yun agora? Isso não seria o mesmo que provocar a ira de todos sob os céus? Há muitas pessoas ousadas neste mundo, especialmente no seu reino divino do monarca Brahma. Então o que o Imperador Divino do Paraíso de Brahma acha? Perguntou Xi'a que jiu indiferentemente. A Kini e Phantyam soltou uma alta risada enquanto dizia. Este Kini aceitará calmamente o elogio da Imperadora Divina Lunar. Já que este é o caso, perturbarei a Imperadora Divina Lunar para que proteja o filho divino Yun. Depois disso, Yun She emanou profunda energia da luz e começou a mais uma vez purificar a energia diabólica da roda do infante maligno do Imperador Divino do Paraíso de Brahma. Ele não havia esquecido o que Xi'a que jiu e tinha dito, e a profunda energia da luz que ele emanou foi várias vezes mais fraca do que havia sido da última vez. Ele até se distraiu algumas vezes durante o processo de purificação. Talvez pessoas normais não fossem capazes de detectar essas minúsculas mudanças, mas Kini e Phantyam definitivamente detectaria. Após muitas horas terem se passado, as sobrancelhas de Yun She já estavam cheias de suor e ele estava em um estado de exaustão. Ele terminou a purificação e então, enquanto abria seus olhos, ele falou a Kini e Phantyam. A cultivação deste júnior ainda é rasa demais, então definitivamente devo ter-me feito de tolo em frente ao Imperador Divino do Paraíso de Brahma. Este júnior virá outro dia para purificar o sênior de novo. Depois disso, precisaremos lidar com a questão do retorno da Imperadora Diabólica a este mundo, então temo que será difícil encontrar uma oportunidade para purificar completamente o Imperador Divino do Paraíso de Brahma de sua energia diabólica. Sem problemas, sem problemas. É claro, coisas importantes devem vir primeiro, disse Kini e Phantyam apressadamente. O Filho Divino Yun outorgou o seu favor a mim repetidamente, então este Kini está simplesmente preenchido com gratidão. Quando penso nas ofensas que minha filha cometeu contra o Filho Divino Yun, sou preenchido com extremo terror e culpa. Yun She riu e falou. Já que é um rancor, então quanto mais cedo a resolvermos, melhor. Se não, o rancor apenas se torna mais e mais difícil de se resolver. Este júnior espera que quando visitá-lo novamente, eu possa ter a sorte de me encontrar com a Dama Deusa. Está bem. Kini e Phantyam assentiu sua cabeça sem o menor indício de hesitação. O Filho Divino Yun está certo. Já que o Filho Divino Yun possui tal desejo, então este Kini enviará uma transmissão de som ordenando que ela retorne ao reino antes do fim de amanhã. Para que possa se desculpar ao Filho Divino Yun por suas ações de antes. MN, então terei que perturbar o Imperiador Divino do Paraíso de Brahma, disse Yun She com um aceno aparentemente que exual de sua cabeça. O Filho Divino Yun já está exausto, então por que não descansa e se recupera no meu reino divino do monarca Brahma por esses dois dias? Se precisar de qualquer coisa, sinta-se livre para perguntar, você definitivamente não deve fazer cerimônia. Não há necessidade, falou Shia Kijui assim que Yun She estava prestes a concordar com a sugestão. Pelos próximos dois dias, esta Kijui o transportará do reino do Deus Lunar, então não precisaremos perturbar o Imperiador Divino do Paraíso de Brahma em nos acomodar. Isso, um olhar ansioso apareceu no rosto de Kiani e Fantia enquanto dizia. Sem o favor do Filho Divino Yun, este Kiani não sabe quantas vezes eu teria que suportar um tormento que tem devorado tanto coração quanto alma nos últimos dias. A Rainha Dragão está em reclusão, então não havia ninguém para quem me dirigir. O favor do Filho Divino Yun é como um dom dos céus, e este Kiani não sabe como pagá-lo. Pelo menos, permita-me mostrar minha amizade, já que eu falei que não há necessidade, não há necessidade. A voz de Shia Kijui estava misturada com frieza enquanto dizia em um tom franco. A aura do Reino Divino do monarca Brahma é de fato digna de sua reputação, esta rei não se sente muito acostumada a ela. Mas se eu deixasse Yun She aqui sozinho, esta rei também não seria capaz de se sentir em paz, então é melhor que retornemos ao reino do Deus Lunar. Yun She, vamos embora. Enquanto Shia Kijui dizia essas palavras, começou a partir junto com Yun She. Já que esse é o caso, então seguiremos a vontade da Imperiadora Divina Lunar. Parecia que Kiani e Fantia não estavam minimamente zangados. Ele não tentou persuadí-los a ficar, mas enquanto se levantava para se despedir deles. Após despedir-se de Yun She e Shia Kijui, o sorriso em Kiani e Fantia gradualmente começou a desaparecer e uma rara expressão confusa lentamente o substituiu. Kiani e Enger apareceu do seu lado e ela não falou por um longo tempo. Quando Yun She me ajudou a purificar aquela energia diabólica, ele claramente tinha outras ideias, e purificar a energia diabólica era meramente um pretexto. Mas também não pareceu que ele houvesse vindo por causa de você. Mesmo Yun She tendo a mencionado duas vezes, e seu tom estando sério, isso, pareceu um pouco deliberado demais. Isso junto com a Imperiadora Divina Lunar, o que exatamente eles estão tentando fazer? Disse Kiani e Fantia enquanto ponderava a questão com senho franzido. Nessa hora, as sobrancelhas de Kiani e Enger de repente se afundaram e ela proferiu sete palavras em um tom incomparavelmente baixo e profundo. O selo primordial de vida e morte. Ponto de interrogação Kiani e Fantia instantaneamente lançou-lhe um olhar. Shia Kijui, ela de algum modo descobriu sobre o selo primordial de vida e morte. Há apenas um pouco mais de um mês atrás, ela até veio aqui para me ameaçar. Ao recordar as palavras que Shia Kijui havia dito naquele dia, uma luz incomparavelmente perigosa lampejou pelos seus olhos. O quê? O semblante de Kiani e Fantia mudou drasticamente.